E aí galera tudo bem estamos de novo aqui no DCS World ADC ADC por coincidência hoje vão ter de trocar aeronave hoje pessoal porque vamos usar um armamento que o ADC não tem só o ADC 2 tanto é aquela que aquele foguete guiado a laser foguete guiado a laser se eu não me engano só o tanto é aquela e o se real é que usa esse foguete se não falha a memória como DCS vive em mudança então vamos dar um tirinho simples em aqui a configuração básica do foguete vamos presumir que aqui temos um e pont onde tem um alvo vamos lançar o nosso pode para lá vamos travar com o nosso sensor e vamos lançar o laser quem vai lançar o laser é eu então em outras palavras vamos ter de nos aproximar do alvo depois eu vou tentar outra coisa diferente peraí e deixa eu decolar aqui configurado configurado só reduz isso aqui beleza vou precisar disso aqui menos menos beleza e bora lá let's fly vamos decolar ou melhor vamos voar let's fly olha os foguetes ali ó vamos dar um tiro simples em pessoal com a configuração básica dele 90 100 120 130 subendo beleza 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 reduzir isso aqui beleza beleza é tá vendo o céu que ele tá estrelado é tive de tirar um arquivo do que o DCS tem que esse céu aqui ficou horroroso demais Deus me livre agora ficou até aceitar tá aparecendo céu agora tem um arquivo um arquivo antigo do DCS e os cara não troca ele de jeito nenhum vi toda vez que a gente carrega atualiza tem que tirar ele ao céu tá bonita agora limpinho é só trocar o waypoint aqui beleza 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 estamos aqui distância se eu carregar ali estamos a vinte e pouco beleza deixa eu apontar lá porque eu resolvi esse vai ser vai ser moleza atirar nele não vamos usar o JTAC aqui agora sabemos que no waypoint para onde eu tô me dirigindo tem um alvo lá ou seja só apontar e atirar coisinhas simples e o objetivo de voar a noite aqui é aquela famosa desorientação espacial acabou que esquece do sensor quando voa durante o dia né pera aí só apontar para lá estamos a vinte e poucas milhas beleza dá espaço para nós acho que eu esqueci acho que eu esqueci ai 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 vacilei aqui não vai dar tempo dele carregar não devia ter ligado na hora que eu tava decolando ixi o vídeo tem que começar comigo lá em cima vamos ver se dá tempo pera aí pera aí vamos nos aproximar devagarzinho ali vai dar tempo não opa deu tempo fi vamos ver vamos ver vai amigão dá uma força para nós pera o passar amigo aqui ai 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 esqueci de ligar o sensor fi primeira coisa que tem que fazer quando decola é ligar o sensor fi fazer o que né calma ai pessoal vamos usar o foguete se o sensor carregar aqui se der tempo aqui né vacilei fi a primeira coisa que eu devia ter feito era ter decolado e ligado ele deixa eu reduzir aqui pera aí só melhorar essa luz aqui beleza não vamos usar ele enquanto isso o sensor carrega ali e eu não passo vergonha descenso hoje a 10 c no caso aqui o a 10 a 10 c 2 tanto aquilo vamos dar um tirinho de foguete ali configuração arroz com feijão ou seja apontou e atirou vamos usar o laser então o laser aqui tá padrão aquele 1688 isso só sensor carregar der tempo aqui né vacilei fi vamos ver se eu não preciso cancelar o vídeo ver se tá tudo ok desliguei o canhão para não me atrapalhar beleza deu tempo vou lançar beleza beleza só apontar o sensor lá olha o alvo lá olha o mansebo que vai levar um tiro vamos travar ele bonitinho aqui opa beleza tá travado vamos pegar o armamento vamos usar a versão 151 o preset o preset dele aqui no céu não precisa mexer e mais nada vamos acelerar aqui agora quase que eu perdi o vídeo tá travado a distância de tiro dele é mais ou menos 5 beleza estamos a 8 isso 8 beleza sensor do canhão o sensor do foguete quando ele tiver no alcance deixa eu subir só um pouquinho aqui pessoal tô baixo demais só tirar esse zoom ali beleza beleza vamos ligar o laser laser ligado pera aí olha ele lá tá vendo lá vai não precisava mas eu vou ficar de olho aqui só pra vocês verem lá tá vendo ele quente lá na tela laser ligado errou mané hehe e ele tá atirando de mim fi e é hahaha ai 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 coitado deixa eu ver ih morreu 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 não tem jeito não pronto pessoal já acabou o vídeo hahaha hahaha ai 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 tem hora que o zinho fica coitinho demais mas a ideia é essa veja e pra trás pra trás pra trás olha lá morreu vamos fazer outro vídeo só que olha lá pera aí com o jtac travando ó vai que você não pode descer lá embaixo você entendeu essas situações é acontece e 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 viu tirei o dedo duro do dcs ali e 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 descesso hoje a 10 no caso aqui o dois tanto aquilo dando um tirinho com foguete guiado a laser naquele esquema pessoal se for útil dá um joinha se gostou dá um joinha é assim no canal se possível tão precisando de colaboradores Valeu fui E aí